Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do CDS apresenta-nos hoje esta interpelação ao Governo num momento que coincide praticamente com o final da primeira sessão legislativa e com os primeiros sete meses deste Governo. É por isso uma excelente oportunidade para fazermos aqui um balanço da atuação do Ministério da Saúde. Fazemo-lo com muito gosto e com orgulho de apoiarmos um Governo que adotou as medidas que até aqui têm sido discutidas. Não vimos aqui fazer uma declaração de amor ao SNS, mas vimos aqui para um debate em que damos provas do esforço que o Partido Socialista sempre fez, para além de ser o criador do SNS, mas que tem feito ao longo dos tempos e que este Governo continua a fazer em defesa do serviço público. Recordemos que o Partido Socialista inscreveu no seu programa de Governo como prioridade defender o SNS e promover a saúde. Na verdade, era urgente que se adotassem rapidamente medidas que invertessem o rumo que o Serviço Nacional de Saúde vinha tomando. Herdamos uma situação de pré-rutura de muitos serviços. O anterior Governo de maioria de direita seguiu uma política de austeridade que foi muito além do acordado com os parceiros internacionais. A título de exemplo, recordemos apenas o setor das farmácias, onde cortaram 323 milhões de euros, seis vezes e meia mais do que estava acordado com a Troika, dos 500 milhões que assinamos. De acordo com as opções da anterior maioria, resultaram, todos sabemos, duas marcas bem claras. Por um lado, o enfraquecimento de serviço público a favor do setor privado e, por outro lado, o aumento das desigualdades sociais, dificultando o acesso aos serviços às camadas mais vulneráveis da população. Estas não são opiniões ou afirmações do Partido Socialista. Resultam de dados de entidades isentas externas, como o Instituto Nacional de Estatística ou o Observatório Português para os Sistemas de Saúde. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, não vos quero maçar, mas não posso deixar de relembrar aqui alguns números, entre os anos 2010 e 2014, passou-se o seguinte. Em termos de atendimentos de urgência, no setor público realizaram-se menos 500 mil. Em contrapartida, no serviço privado fizeram-se mais 200 mil. No mesmo período, encerraram 2 mil camas de internamento no setor público. Em simultâneo, abriram 700 novas camas no setor privado. Nas pequenas, nas grandes e médias cirurgias, realizaram-se menos 33 mil e 500 no setor público, mais 25 mil no setor privado. Internamentos, menos 52 mil no setor público, mais 8 mil no setor privado. Atos complementares de diagnóstico, menos 2 milhões no setor público, mais 1 milhão e meio no setor privado. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, O anterior Governo não foi capaz de largar a sua agenda ideológica e, com isso, fragilizou gravemente o Serviço Nacional de Saúde. Importa, por isso, defender o SNS e promover a saúde e a equidade no acesso aos serviços. De acordo com o relatório de Primavera do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, nos últimos anos, estou a citar, as desigualdades sociais em saúde foram perpetuadas e agravadas. Por isso, face a este quadro, o Governo não podia tardar e não tardou em adotar medidas que rapidamente e apesar dos constrangimentos financeiros que todos conhecemos, permitissem inverter o rumo das políticas. Voltou a colocar o cidadão no centro de sistema e retomou a matriz ideológica, mantendo o SNS como um serviço acessível a todos, independentemente da sua condição social ou económica. Nestes sete anos, o Governo, suportado pela maioria de esquerda, já adotou medidas que claramente retomam esse rumo. Reduziu as taxas moderadoras em 24%. Reintroduziu a isenção do pagamento de taxas para grupos especiais como os da dor de sangue. Criou o Conselho Nacional de Saúde, previsto desde a Lei de Bases, mas nunca implementando, permitindo a participação das associações de doentes, dos profissionais, das autarquias locais. Na área hospitalar, introduziu o princípio do livre acesso, mas notem bem, Srs. Deputados, não é o princípio da liberdade de escolha entre o público e o privado, isso era o que a maioria de direita quis aprovar na anterior legislatura e que nós não aprovamos. É o princípio da liberdade de escolha dentro do Serviço Nacional de Saúde. É essa a diferença, é essa a diferença ideológica que nos separa. E sempre de acordo com a orientação do seu médico de família. Adotou medidas que possibilitam o regresso dos médicos aposentados e acelerou o processo de entrada dos novos médicos. Tudo isto convergindo para o objetivo de dar maior cobertura de médicos de família aos portugueses, que os senhores, apesar de terem prometido que davam médicos em todos, deixaram mais de um milhão de portugueses sem médico de família. Além disso, criou uma ambiciosa transformação do conceito de hospital, ligando ao conhecimento, criando os Centros Académicos e o Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos, que é presidido pelo ilustre professor Sobrinho Simões. Instituiu a Rede Nacional dos Centros de Referência Hospitalar. Ontem mesmo foi aprovada uma nova forma de colaboração entre hospitais. Foram assinados protocolos de afiliação que permitirão a deslocação de profissionais entre hospitais, reforçando áreas mais carenciadas e também encurtando tempos de espera, como por exemplo nos meios de diagnóstico. Além disso, foi agilizado o concurso da contratação dos novos enfermeiros. Sabemos que há 900 enfermeiros que estão em concurso, que não podem ser contratados graças a um concurso mal planeado, mal desenhado pelo governo anterior e que nós estamos a tentar resolver para que finalmente os 900 enfermeiros possam entrar no Serviço Nacional de Saúde. Reforçamos a Rede Nacional de Cuidados Continuados, prevendo a área da saúde mental e da saúde pediátrica. Bem sabemos que o CDS sempre defendeu a criação da rede de cuidados paliativos. Certo é que este governo, que está pela primeira vez a abrir as camas, e não só camas, mas criar respostas ao domicílio de proximidade às pessoas. E não se perdem relembrar que pela primeira vez amanhã será aberta uma experiência inédita na Península Ibérica de resposta às necessidades dos cuidados paliativos. E portanto amanhã é com orgulho que estaremos na inauguração do castelo, que os senhores não gostam de ouvir falar repetidamente, mas vão ter de se habituar porque há muitas novidades boas para dar. Trata-se de uma iniciativa da sociedade civil, mas que nós acompanharemos. Senhores membros do governo, senhoras e senhores deputados, acompanharemos através de uma portaria que hoje mesmo foi publicada e que permite pela primeira vez que o governo financie o funcionamento daquelas camas, que as crianças lá estejam independentemente de poderem ou não pagar ao privado, porque é isso que nos distingue. E aquilo em que o governo acompanha esta rede é pela primeira vez ter financiado os recursos, financiado e dado a possibilidade de assinar protocolos, tal como acontece nas camas que os senhores agora querem que se abram, mas que não deixaram previsão orçamental para que celebrem os acordos. Estamos agora a fazê-lo com unidades com mais de mel gaço, que os senhores não abriram, mas nós abriremos. Obviamente, senhoras e senhores deputados, que muito há ainda para fazer. Faltam recursos humanos, faltam médicos e enfermeiros. Sete meses concluídos, estamos conscientes que muitas dificuldades há ainda para vencer. O governo não atingiu ainda todas as metas desejadas, mas pelos passos dados, pelo conhecimento demonstrado pela equipa ministerial e capacidade do diálogo, estamos certos que no final da legislatura estaremos todos em condições de garantir a continuidade de um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, igual para todos, que não distingue o cidadão pelas suas capacidades, pela sua condição económica ou financeira. Nós temos feito isso nas bancadas da esquerda, desafiamos o CDS e o PSD a juntarem-se a nós, porque este é realmente um objetivo nacional. Muito obrigada.